Música Para mim significa muito Respeitando muito o símbolo Acho que isso faz muito parte da minha história aqui A raça, o crer e a ambição Eu carrego isso todos os dias E é com isso que eu procuro evoluir aqui dentro Música Desde quando eu cheguei aqui A primeira vez, quando eu fui contratado Foi conhecer o estádio Sempre me imaginei como seria A primeira vez que eu jogasse oficialmente E quando eu tive a oportunidade Fiquei muito feliz Foi um dia incrível E lembro exatamente como foi E procuro sempre dar meu máximo Toda vez que eu entro ali Porque é um ambiente realmente muito impressionante Música Nunca imaginei que seria tão perfeito Primeiro, obviamente A equipe vivendo um grande momento O estádio da Luz Completamente lotado O ambiente incrível E a torcida a gritar meu nome Parece que muitos ali já sabiam Que era o meu centésimo jogo Parece que tinha um pouquinho de expectativa E eu vi um sorriso de muitos adeptos Quando me viram entrar Fiquei muito feliz E vou carregar esse momento Para o resto da minha vida Realmente Não tinha prestado atenção nisso Mas com certeza O jogo está sempre Meio que numa expectativa O último também Por exemplo, do Boa Vista Eu abri o marcador Foi na segunda etapa Então Estava um clima meio de expectativa Então Foi Quando eu fiz o gol O estádio explodiu Música E o sentimento é sempre 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 maravilhoso Nesse último, por exemplo Eu vibrei muito Eu lembro que eu estava sentado no chão E não consegui nem levantar Os companheiros já vieram ali mesmo E eu vibrei muito Porque Marcar um gol ali É sempre diferente Música Senti muita emoção Porque Não sei explicar Eu estou vivendo um momento muito bom aqui Estou sendo sempre muito bem elogiado Por todos os adeptos Então Quando eu faço um gol Parece que eu me sinto um deles Vibro junto com eles E sinto a energia deles dentro de mim E fico muito feliz Acho que é isso É felicidade Muita felicidade Marcar um gol Esse jogo foi incrível O ambiente estava Estava incrível Não tem como não falar Foi a minha primeira vez Que eu joguei Com o estádio reformado Então Senti muita diferença Estava a minha família Completa lá Porque Já sabiam Que eu jogaria de início Então Foi tudo muito Muito completo E além Para além do gol Também eu dei uma assistência Então Foi maravilhoso Eu cheguei ainda a pegar Quando a gente entra Um pouquinho Do jogo de luzes De iluminação É algo impressionante Não tinha visto nada igual E parece que fica Fica mais forte A apresentação dos adeptos Porque parece que sei lá Está mais forte as cores E o vermelho E tudo E os adeptos Compraram a ideia E todos Numa só voz Começam a cantar Então Fica tudo diferente O ambiente está incrível No Brasil Eu nunca tive Uma vida fácil Desde sempre Tive que superar obstáculos Meus pais Sempre me ensinaram Nunca Se vitimizar Sempre Procurar trabalhar E eu carrego Isso dentro de mim E lá no Brasil Já se criava Essa fama em mim Que eu era um jogador Muito guerreiro Que não desistia nunca E por isso tatuei O gladiador Que foi Depois eu assisti o filme Me identifiquei muito E tatuei na mão E trouxe Como comemoração Porque É uma identificação Que eu carrego Dentro de mim Que é difícil Já fiz Bastante jogos Muito bons Já joguei Champions League E Meu sonho agora É Conseguir Colocar um título Nessa história Que É o mais importante É isso que É feito o jogador Que marca a história Num clube Então É o que falta Para eu ficar Compreendo Melhorei muito A minha parte defensiva E na minha parte ofensiva Aqui no Benfica Tenho estado muito bem E Procuro sempre evoluir Porque É disso que é feito o jogador E Venho aprendendo muito Com meus novos companheiros Que chegaram E também com O Roy Schmidt Ele nos ajuda muito A evoluir Então Eu acho que Eu me sinto o jogador Mais completo agora A convivência Que ele tem com os atletas Tanto aqueles Que não jogam Como aqueles que jogam Ele trata sempre igual O comprimento dele Já Você sente que é diferente Te olha nos olhos Te está sempre sorrindo Traz uma energia boa Para a gente E nós Buscamos jogar por ele também Precisa Às vezes Desse tempo de pausa Para Para curtir um pouco A família Para Para recarregar as energias Mas nunca deixar de trabalhar Também Porque A gente depende disso Nosso corpo Mas Quando a gente volta A gente volta com Mais sede ainda De manter o que a gente Vem fazendo de bom E procurar evoluir Espero que a equipe Mantenha o foco É o mais importante Que possamos fazer Um ótimo jogo E trazer os três pontos Para casa Mantenha o foco 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 Mantenha o foco